Ali é o Jenguê? Tu hai Prabhu Iqraak lathá Mãe hon Us ki Iqraak lathá Jab-tab-dujh se jjuda lathá Bana lathou, Mãe badaí Tu hai Prabhu Iqraak lathá Mãe hon Us ki Iqraak lathá Jab-tab-dujh se jjuda lathou Bana lathou, Mãe badaí Tu hai Prabhu Iqraak lathá Aatma ke bardanon se Purnh bana meera jeevan 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 É pra tudo que dá pra lá Música Amém. 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 Amém.